Música Hey galera, Felpis falando e bem vindos ao meu cana- PewDiePie's Tuber Simulator Que que é esse jogo? É um joguinho de upgrades, de youtuber Lembra um pouco de Felpopinha? Não sei, talvez, porque eu não sei É um jogo muito novo do PewDiePie E tá em português O que é mais da hora de tudo É um jogo clicker de upgrades Então vamos ver que novo jogo, tá carregando o jogo Opa Que legal Então realmente, vai ter a voz dele, tá E aí manos Belezinha Vamos fazer, tô Tô Sim, só a casa aqui Eu tô, meu Dio Tá, a gente vai comprar, vamos comprar coisinhas Ah, então quanto mais view mais coisa eu vou liberando pra comprar Pobretões No caso eu tô pobretão no jogo Vamos pegar aqui Vamos lá Peguei a câmera Vamos lá Peguei a câmera Muito difícil, tá Eu posso colocar então a câmera em qualquer lugar Ai que da hora Ai que da hora, meu Deus, que foda Tá, eu posso colocar Posso colocar em qualquer lugar, não dá pra colocar em cima do PC Então eu vou colocar aqui no cantinho Colocar aqui atrás do mal, aqui ó Aqui sim, vai ser aqui É, vai ser aqui, tá legal, me deixa Tá, beleza, e agora? Tô Tô Vamos fazer o vídeo Cliquei Fazer vídeo Beleza Legal, tá Vamos publicar um vídeo Realmente Não tem nada em popularidade no caso A gente vai ter que chutar Eu vou fazer vídeo de Competição de roupa de aniversário Eu odeio o PewDiePie Ou fazer um review de água Vamos fazer um review de Ok Tô fazendo, tô gerando Tô gerando view Nossa, já me gravei e editei Que rápido Gerei visualizações Porra, da hora Eu fiz 33 views Filha da p*** Ah tá, eu tenho que clicar então Pra pegar os inscritos Cliquei Tô com 3 inscritos Meu Deus do céu Popularidade Essa ciência aqui tá impopular Vamos ver aqui Que horrível Ah, eu gasto visualizações Ou não Ah não, não gasto Eu tinha que ter 20 É, eu tenho uma caixa agora É isso Ah tá, eu posso colocar aqui em cima Posso colocar aqui atrás Eu vou colocar aqui em cima Cadê? Aqui ó Isso aqui Tem certeza que deseja chegar Ah, eu gasto então Gasto visualizações Pra comprar o item E chega em 30 segundos Ok Alô Ah tá, eu tenho que esperar Ah, eu tenho que clicar aqui, tá Cliquei Ok, vamos então terminar Eu tenho que clicar aqui Eu vou gastar uma grana que ele me deu Pra chegar na hora Sim Oh, chegou Nossa caixa Ah, toquei, toquei Chegou uma caixa dentro de outra Ah, chegou uma caixa com coisa dentro Mas no caso era uma caixa Então eu ganhei outra caixa Tuber Que que é isso? Mais 8 Piscadela Piscadela Puta que Piscadela Puta que Ok, que que é o Tres Ok, então De qualquer forma Aqueles 30 segundos Pode estar com o jogo fechado Beleza, então agora tem muita coisa agora Meu Deus, liberou tudo Que daora, que daora Aqui tem nossa, ah tá, aqui são as coisas, o inventário, o que que é isso aqui? Ah tá, então eu posso ter várias salas diferentes, cada um com uma decoração diferente. O que que é aqui? Eita. Ah, aqui mostra mesmo os youtubers. Que da hora, eu tô com três inscritos, aí aqui tem vários outros youtubers, e realmente o PewDiePie tem o tanto de inscritos que ele tem atualmente. Sim, quero ver o canal do PewDiePie. Ah tá, abre o canal dele mesmo. Que da hora, que que é isso? É espon... Ah, espon... Não, pera, que que é o mais? Expandir por 10 de grana. Ah, aqui a gente expande. Clica! Peguei, peguei. Tá, que que tem dentro daqui? 23, 25 views, eu ganhei aqui. Que que é esse mapa? Missões? Tá, aqui tem missões. Alcance o nível 2, descubra todas as três tendências, compre o item popular, tá? São missões que a gente ganha com essa recompensa. Amigos. Eita, nois, eu tô na internet. Beleza. Ok. Tá, a gente, insira o nome do canal. Felpolio. Ok. Não, não quero. Eu vou colocar Felps mesmo, porque... Ok. Felp. Felps, sim. Por favor, esse nome de usado... Filha da f... Quem colocou? Felpinho. Sim, foi. Felpinho. Ahn. Não. Então, beleza. A gente pode publicar a sala que a gente tem. Mas, por enquanto, não tem nada aqui. Vamos, vamos, vamos fazer as coisas. Tá, o que que temos aqui? Categorias. Meu Deus. Ah, level 2. Nossa, tem muita coisa. Ai. Filha da f... Tá, dá pra mudar tudo. Seria bom. Ahn. Eu tenho aqui? Eu tenho. Ai, meu Deus. Pera, que? Porque tá muito zoom. Tá muito zoom. Meu Deus do céu, o que que é isso? Eu tô clicando nas coisas e ele tá ensinando. Aqui, você pode acompanhar as coisas como XP, trend levels, e até ver o que são os meus top 10 vídeos melhores. Hum. É só como o real YouTube. É o Tuber. É só como o real Tuber. Welcome to Tuber Simula. Nossa, então eu tenho um monte de experiência aqui. Review... Ah, review da Aqua. A Aqua é o meu vídeo mais visto. Mais um. Peguei mais 25 views. Ah, tem como comprar um tapete. Eu consigo. O que que é isso aqui? Fechado, cadeado? Ah, tá. No level 1 eu tenho pra comprar ainda. Janela e um criado mudo. Eu não consigo falar. Mas eu preciso de 75 views pra esses dois. Então, no caso, não dá. Dá pra gente fazer mais vídeo. Reforço vezes 2. Que que é isso? Não, isso aqui é pra ver aqueles anúncios. Vamos fazer vídeo. YouTuber gritando no jogo. O aquecimento global não é real. Gatinhos, pianos, se encontrando, ligações, eu não sei. Tá, o que tá em alta é isso aqui. Eu sei que esse aqui tá em alta. Então, vamos gravar esse aqui do... Ah, eu não mudei o nome. Não dá pra mudar o nome? Eu queria mudar muito o nome. Agora ficou em inglês. Ninguém vai entender. Lixo. Tu ganhando, viu? Eu tô com 90. Cadê o vídeo? Tá terminando. Um... Lançou. Beleza, ganhei mais 3 inscritos. Eeeh. Agora vamos, vamos, por favor. Por favor mesmo. Colocar uma janela, porque tá difícil. Ah, eu cliquei. Por que eu peguei? 25. Uou, beleza. Vamos colocar a janelinha aqui, ó. Nossa, tá ficando lindo isso, sim. Puggle. O que que é Puggle? Ah, legal. Nossa. Muito bom. O que? Um minigame divertido e um transporte mais rápido não é bom o suficiente? Não. Tudo bem. Eu acho que nós podemos colocar algumas boas randoms em lá. Aê. Eu estou feliz. Porra, graninhas, graninhas. Tá, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar. Eu gasto 10 visualizações. Eu tô com 46. Vamos jogar. Eu vou jogar ali, vou jogar ali. Aqui. Isso. Pega, pega tudo. Pega, 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 pega. Isso. Desses 3 ainda. O que que vai acontecer? Remessas. Ah, tá. Remessa que eu tinha. Entendi. A janela vai chegar mais rápido. É, tá bom. Beleza, tá chegando a janela. O que a gente tem que fazer é fazer mais vídeo, então. No próximo episódio de Tuber Simulator. Caso vocês queiram, claro. Espero que vocês tenham curtido e não se esqueçam. Se vocês quiserem mais, muito obrigado pelo gostei. Porque é assim, gostei vai me dizer se vocês querem mais esse jogo. É muita coisa, tem bastante coisa, mas a gente vai aprendendo. A gente vai descobrindo como funciona. E eu quero o Phelps. Por que pegaram o Phelps? Muito obrigado pela avaliação no vídeo. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Espero vocês no próximo episódio. Tomara que vocês queiram. Muito obrigado a todos e fui. Tchau, tchau.